Banheiro 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 Tecnologia 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 Corpos de Bombeiros Corpos de Bombeiros Corpos de Bombeiros Corpos de Bombeiros Acreditam 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 Exercício 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 Morango 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 Ritmo 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 Tertaruga 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 Borda 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 Perid 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 Banheiro 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 Tecnologia Tecnologia Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Acreditam Acreditam Exercício Morango 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 Ritmo Ritmo Tertaruga 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 Borda 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 Pared Pared Genela 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 Serviço 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 Salve 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 Rua 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 Nariz 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 Teto 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 Lavo 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 Preocupado 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 Anual 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 Lançar 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 Genela Genela Serviço Serviço Salve 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 Rua 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 Nariz Nariz Teto 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 Lavo 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 Preocupado 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 Anual 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 Lançar 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 Voz 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 Cheio 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 Ganhar 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 Gruçairo 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Minguem 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 Carimbo 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 Queimar 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 Inferior 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 Congelar 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 Vós Vós Cheio 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 Ganhar 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 Grusseiro Grusseiro Olho para Olho para Ninguém Ninguém Carimbo Carimbo Queimar Queimar Inferior Inferior Congelar Congelar Família 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 Passar 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 Diopardo 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 Dó 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 Acima 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 Cossão 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 Laranja 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 Febre 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 Sentir 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 Fígado 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 Família Família Passar Passar Diopardo Diopardo Dó Dó Acima Acima Coção Coção Laranja Laranja Febre Febre Sentir Sentir Fígado Fígado Gênio 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 Caverna 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 Util 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 Sae 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 Corr 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 Apagador 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 Soldado Verde 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 Inverno 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 Abóbora 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 Gênio Gênio Caverna Caverna Útil Útil Sem Sem Corre Corre Apagador Apagador Soldado Soldado Verde 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 Inverno 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 Abóbora Abóbora Joalheria 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 Gerir Cartão-Pestal 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 Oceano 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 Mueva 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 Agricultor 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 Recuperar 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 Banco 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 Salto 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 Pas 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 Joalhar Joalharia 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 Gerir 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 Cartão-Pestal Cartão-Pestal Oceano 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 Recuperar Banco Banco Salto Salto Paz Paz Abraço 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 Método 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 Adicionar 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 Caminhar 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 Urano 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 Vampiro 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 Gosto 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 Afetar 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 Antepassado 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 União 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 Abraço Abraço Método Adicionar Adicionar Caminhar Caminhar Urano Urano Vampiro Vampiro Gosto Gosto Afetar Afetar Antepassado Antepassado União União Simpatia 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 Especial 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 Barco Barco Estufa 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 Atitude 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 Parulhento Parulhento Barulhento 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 FICÇÃO ESPADA 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 LEVE 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 SIMPATIA SIMPATIA ESPECIAL ESPECIAL BARCO BARCO ESTUFA ESTUFA ATITUDE ATITUDE BARULHENTO 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 FICÇÃO ESPADA ESPADA LEVE 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 SER BOM PARA SER BOM PARA SER BOM PARA SER BOM PARA ECONÓMICO 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 CRICATUR CRICATURA 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 NECANISMO Mucanismo 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 É futuro É futuro É futuro É futuro Ciúmes 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 Furioso 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 Po 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 Tepino 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Ser bom para Ser bom para Ser bom para Económico 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 Cricatura 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 Mecanismo 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 Furioso Pó Pó Tepino Tepino Lidar com Lidar com Caderno 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 Relógio 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 Tepino 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 Paixão Ataque 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 Girganta 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 Lights 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 Ruger Ruga 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 Plutão 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 Caderno Caderno Relógio Relógio Tepino 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 Chão Garganta Garganta Leite Leite Ruga Ruga Plutão Plutão Monopólio 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 Junho 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 Inveja 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 Casamento 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 Tia 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 Vela 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 Congelando 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 Ocupado 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 Aguarde 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 Pente 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 Monopólio Monopólio Junho Junho Inveja Inveja Casamento 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 Tia Tia Vela Vela Congelando 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 Ocupado Ocupado Aguarde Pente Aguarde Pente Pente Cama 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 Demitir Demitir-se 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 Piscadela 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 Tarde 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 Castanho 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 Porão 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 Retorna 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 Queloroso 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 Suspiro 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 Lindo 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 Cama Cama Demitir Demitir-se 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 Piscadela 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 Tarde 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 Temer Tarde Tarde Lindo Tarde 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 Retorna. Caloroso. Caloroso. Suspiro. Suspiro. Lindo. Lindo. Gaveta. 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 Proveja. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Despertar. Despertar 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 Seng 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 Errado 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 Cedo 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 Abacaxi 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 Janeiro 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 Cabeça 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 Gavita Gavita Proveja 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Despertar Despertar Cego 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 Errado 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 Cedo 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 Abacaxi 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 Janeiro 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 Cabeça 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 Fócu 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 Cantote 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 Ensolarado 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 Ensoolarado Perna 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 Dominária 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 Compromisso 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 Lobo 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 Trave 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 Público Público Travesseiro 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 Foco Foco Cantor Cantor Ensolarado Ensolarado Perna Perna Dominária Dominária Compromisso Compromisso Lobo Tráfego 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 Público Público Travesseiro Travesseiro Passatempo 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 Economia 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 Pombo 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 Abelir 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 Empresa 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 Cinco 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 Tigela 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 País 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 De volta De volta De volta De volta Recioso 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 Passatempo Passatempo Economia 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 Pombo Pombo Abelir Abelir Empresa 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 País De volta De volta Recioso Recioso Talento 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 Porco 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 Remédio 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 Porto 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 Velho 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 Lixo 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 gentil 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 incluir 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 influência 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 aeroporto 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 Porto Talento Talento Porco Porco Remédio Remédio Porto Velho Velho Lixo Lixo Gentil Gentil Incluir Incluir Influência Influência Aeroporto Aeroporto Mosca 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 Toana 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 Cortesia Missão 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 Geladeira Gelada 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 Brose 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 Prosa Prosa Adoração 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 Fome 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 poema mosca toalha cortesia missão missão geladeira geladeira prosa adoração adoração fome chat poema poema café 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 desgraça 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 eulgância 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 refúgio 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 chave 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 cria 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 One X neve One X neve One X neve Azul 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 Piloto 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 Desenhar 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 Café Café Desgraça Desgraça Elegância Elegância Refúgio Refúgio Chave 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 Criança Criança One X neve One X neve One X neve Azul 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 Piloto 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 Desenhar 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 Camada 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 Redação 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 Lucro lucro pedra 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 campo 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 monotonia 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 Mágico 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 Repetir 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 Pia 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 Reposa 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 Camada Camada Redação Redação Lucro Lucro Pedra Pedra Campo 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 Monotonia 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 Mágico 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 Repetir 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 Pia 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 Reposa 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 Detalhe 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 Mesa 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 Insistir 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 Transmitir Milho Milho Ter 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 Selecionar 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 Brigo 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 Saia 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 Tópico 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 Detalhe Detalhe Mesa Mesa Insistir 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 Transmitir Transmitir Milho Milho Ter 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 Selecionar 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 Brigo 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 Saia 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 Tópico 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 Relaxar 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 monsters Ajuder 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 Evitar 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 Desveneça 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 Melancia 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 Completo 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 Virar 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 Poluição 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 Atual 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 Continuar Relaxar 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 Ajuda Ajuda Evitar 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 Desveneça Desveneça Melancia 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 Atual Atual Continuar Continuar Escorregar 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Regra 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 Pulgada 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 Tênis 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 Onça 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 Os Onça Honestidade Onça Letícia Ceca PEDIR ANPOSTADO ESCORREGAR ESCORREGAR MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO REGRA REGRA POLGADA TENIS ONÇA ONÇA COBERTURA COBERTURA AINDA AINDA HONESTIDADE 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 PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO BARATO 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 BRUXA 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 CINTURA 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 PEÑA PEÑAŠCO 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 TEĂRU Theatru 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 Chompes 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 A Longo A Longo A Longo A Longo Agonia 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 Dragão 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 Barato Barato Bruxa Bruxa Cintura Cintura Pés Pés Pinhasco Pinhasco Teatro 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 Rompas 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 Ao Longo Ao Longo Agonia Agonia Dragão 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 Frase 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 Crase Relator Alta Procurar Procurar Sujeito 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 Fita 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 Mãe 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 Arquiteto 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 Permitires 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 Propor 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 Frase 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 Alta 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 Procurar Procurar Sujeito 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 Fita 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 Mãe 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 Arquiteto Arquiteto Nave Nave Espacial Nave Espacial Nave Nave Permitires 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 Propor Propor Aluguel 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 Parval 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 Substição 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Armário 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 Qualidade 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 Oralha 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 Gevonil 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 Trimestre 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 Ganho 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 Aluguel Aluguel Perdal Perdal Substição Substição Sala de aula 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 Orelha Juvenil Juvenil Trimestre Trimestre Ganho Ganho Cura 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 Baze 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 Cachecol 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 Sanduíche 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 Larcorda 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 Ilha 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 Pavaria 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 Desejo 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 Fábula 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 Danificar 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 Cura Cura Base Base Cachecol Cachecol Sanduíche Sanduíche Polar Corda Polar Corda Ilha Ilha Padaria Padaria Desejo Desejo Fábula Fábula Danificar Danificar Abelha 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 Presunção 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 Ruz 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 Molhado 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 Acordado 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 Susto 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 Quinta-feira 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 Descasca 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 Magia 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 Surpreso 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 Abelha Abelha Presunção Presunção Rude Molhado Molhado Acordado Acordado Susto 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 Quinta-feira Quinta-feira Descasca Descasca Magia 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 Surpreso Surpreso Preders 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 Bussoula Bussoula Bussola, 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 Fluxo, 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 temperatura, 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 agosto, 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 porta, 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 dedo, 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 treinador, 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 gastar, 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 cedo, 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 Bússola Fluxo Fluxo Temperatura Temperatura Agosto Agosto Porta Porta Dedo Dedo Treinador Treinador Gastar Gastar Cedo Cedo Sábado 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 Machucar 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 Montanha 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 Desde a herditariedade, 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 órgão, órgão. Órgão, diário, 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 girafa, 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 junte-se, 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 junte-se. Propósito 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 Sábado Sábado Machucar Machucar Montanha 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 Desde a Desde a Herditariedade 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 Órgão 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 Diário 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 Girafa 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 Junte-se 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 Hora 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 Endurinha 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 Unânime 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 Individual 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 Culpa 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 Documentário 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Mês 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 Excelente 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 Hora Hora Precioso Precioso Andorinha Andorinha Unânime Unânime Individuo 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 Culpa 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 Documentário 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 M acuerdo Tur tänker Excelente, excelente. Construção, construção, construção. Construção, abaixo, abaixo, abaixo. Segredo, segredo, segredo. Carne, carne, carne. Chapéu, chapéu, chapéu. Afeição, afeição. Afeição, afeição. Contato, 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 contato. Armadilha, armadilha, armadilha. Receber, 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 receber. Rejeitar, 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 rejeitar. Construção, construção, abaixo, abaixo. Segredo, segredo. Carne, carne. Carne, chapéu. Chapéu, chapéu. Afeição, afeição. Contato, contato, contato. Contato, armadilha, armadilha. Receber, 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 rejeitar, rejeitar. Corrente, corrente, corrente. Corrente, justa, 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 justa. Aranha, aranha. Aranha, aranha. Diminuir, diminuir. Diminuir, diminuir. Diminuir, diminuir. Diminuir. Meux, mule. Mule, mule. Arregua. 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 Mente 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 Mode 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 Melão 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 Emergir 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 Corrente Corrente Justa Justa Aranha Aranha Diminuir 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 Mil Mil Régua Régua Mente 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 Mode Mode Melão Melão Emergir 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 Coruja 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 Estacionamento Instrumento 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 Fevereiro 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 Vocação 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 Autores 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 Limitar 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 Quase 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 Março 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 Língua 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 Coruja Coruja Hora Estacionamento 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 Instrumento Instrumento Fevereiro Fevereiro Vocação Vocação Autor Autor Limitar Limitar Quase Quase Março Março Língua Língua Estrangeiro 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 Ombro 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 Placa 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 Concurso 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 Castelo 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 Afroguete 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 Ator 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 Cozinhar 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 Casar 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 Estrangeiro Estrangeiro Ombro Ombro Pesadelo Pesadelo Placa Placa Concurso Concurso Castelo Castelo Afroguete Afroguete Ator Ator Cozinhar 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 Casar 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 Pumar 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 Casar 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 Equipul Casar Casar Problema Atrás 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 Carpinteiro 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 Comente 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 Mapa 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 Vestido 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 Relíquia 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 Primavera 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 Pumar Pumar Casaco Casaco Problema 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 Atrás Atrás Carpinteiro Carpinteiro Comente 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 Mapa 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 Vestir Vestir Relíquia Primavera Salada 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 Lago 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 Estádio 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 Arma 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 Acho 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 Galinha 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 Olhar 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 Mas Mastigar 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 PASSEIO 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 ESTÚPIDO 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 SALADA SALADA LAGO LAGO ESTÁDIO ESTÁDIO ARMA ARMA ACHO ACHO GALINHA GALINHA OLHAR OLHAR MASTIGAR MASTIGAR PASSEIO PASSEIO ESTÚPIDO ESTÚPIDO CALÇA 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 SEU SEU SÉU 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 Novo, 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 cheiro, 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 cheiro. Restejar 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 Plástico 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 Touro 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 Pato Alegria 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 Calça Calça Seu Céu Avô Avô Novo Novo Cheiro Cheiro Restejar 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 Pato Alegria Alegria Mistério 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 Fundo 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 Estante 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 Função 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 Pensar 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 Impulso 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 Piquenique 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 Permanecer 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 Semente 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 Mistério Mistério Fundo Fundo Estante Estante Função Função Pensar Pensar Impulso Impulso Piquenique Piquenique Permanecer Permanecer Microscópio 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 Semente Semente Oito 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 Sombrio 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 Explorador 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 Ninho 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 Rocha 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 Universidade 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 A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Camelo 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 Escola 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 Manhã 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 Oito Oito Sombrio 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 Explorador Ninho Ninho Rocha 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 Universidade 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 A final de semana A final de semana Camelo Camelo Escola Escola Manhã Manhã Hábito 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Seco 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 Pai 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 Violinista 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 Instrutivo 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 4 4 4 4 Durante 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 Mamãe Mamei 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 Forno 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 Habito Habito Em breve Em breve Seco 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 Pai Pai Violinista Violinista Instrutivo 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 4 4 4 4 4 4 4 5 5 Mamei Forno 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 Fogo 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 Triste 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 Conduzir 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 Prosperidade 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 Independência 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 Leva 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 Fraco 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 Limite 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 Conhecer 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 Canguru 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 Fogo Fogo Triste 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 Conduzir 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 Prosperidade 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 Independência 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 Depende 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 Limite Conhecer Conhecer Canguru Canguru Concentrado 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 Infância 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 Obstáculo 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 Espalho 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 Ren 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 Abogto Amizade 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 Escrever 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 Movimento 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 Dois 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 Cortina 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 Concentrado Concentrado Infância Infância Obstáculo Obstáculo Espelho Espelho Ran 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 Amizade 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 Escrever 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 Movimento 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 Dois 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 Cortina Cortina Banho 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 Túnel 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 Artista 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 Ordem 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 Comum 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 Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Ovelha 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 Capacete 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 Hipocrisia 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 Banho Banho Túnel 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 Mobília Mobília Artista Artista Ordem 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 Comum 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 Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Ovelha 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 Capacete 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 Hipocrisia 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 Tio 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 Pasta Pasta dentes Pasta Dentes Pasta Pasta Dentes Pasta Texta 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 Caracol 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 Glória 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 Dormir 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 Colina 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 Contudo 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 Frequentemente Horror 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 Tio Tio Pasta de dentes Pasta de dentes Texta Texta Caracol Caracol Glória Glória Dormir Dormir Colina Colina Contudo Contudo Frequentemente Frequentemente Horror Horror Restringir 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 Revelar 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 Desistir 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 Beira 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 Bravura 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 Galeria 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 Ansioso 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 Novembro 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 Caminhão 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 Sexta-feira 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 Restringir 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 Revelar 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 Desistir Desistir Beira 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 Bravura 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 Galeria 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 Anos Capítulo instruments Novo Prope do Cominhão Amigo Simulando Nasca-feira Quero Amigo Sexta-feira Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Todo 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 Grosso 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 Aumentar 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 Sorvete 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 Revista 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 Relâmpago 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 chaleira necessário 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 alma 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 morrer de fome morrer de fome morrer de fome todo todo grosso grosso aumentar aumentar sorvete sorvete revista revista relâmpago relâmpago chaleira chaleira necessário 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 alma alma hostilidade 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 dieta Dieta, 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 plantar, 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 plantar. Osso, 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 osso. Carteiro, Carteiro, Carteiro. Viabo, 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 viabo. Pessoa, Pessoa, Pessoa. Piramide, Piramide, Piramide. Xilofone, 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 Xilofone. Parece, 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 hostilidade, hostilidade. Dieta, dieta, plantar, plantar, osso, osso, carteiro. Carteiro, Diabo, 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 Pessoa. Pessoa, Piramide, Piramide, Chilofone, Xilofone. Parece, 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 pele, 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 supurar. Superar 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 Banulho 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 Opinião 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 Perseverança 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 Águia 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 Oro 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 Prevalecer 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 Dificuldades 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 Igreja 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 Pele Pele Superar Superar Banulho Banulho Opinião Opinião Perseverança 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 Águia 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 Oro 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 Prevalecer 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 Dificuldades Dificuldades Igreja 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 Puxar 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 Média, 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 Chatealp, 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 Braço, 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 Bolo, 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 Toss, 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 Significar, 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 Teão, 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 Te Louco Esquerda 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 Puxares Puxares Comédia Chateado Chateado Braço Braço Bolo Bolo Tosse Tosse Significar Significar Leão Leão Louco Louco Esquerda Esquerda Diamante 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 Transbordar 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 Pissageiro 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 Pessageiro O longo O longo O longo O longo O longo Existência 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 Rio 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 Compositor 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 Visão 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 Cinzento 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 Ceraja Ceraja Cereja 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 Diamante Diamante Transbordar Transbordar Pessageiro 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 Longo 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 Existência 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 Rio Rio Com Cereja Com Cereja Com Cereja Quadra 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Hamburger 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 Ganância 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 Ocultar 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 Friado 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 Minhoca 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 Carro 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 Quarta-feira 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 Harmonia 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 Quadra Quadra Bem-sucedido 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 Hamburger Hamburger Ganância 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 ocultar 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 Friado 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 Minhoca Minhoca Carro Carro Quarta-feira Quarta-feira Harmonia Harmonia Pescaria 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 Bem-estar 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 Modéstia 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 Aluna 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 Jovem 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 Clima 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 Promessa 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 Dancerino 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 Abençoe 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 Metade 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 Pescaria Pescaria Bem-estar Bem-estar Modéstia Modéstia Aluna Jovem Jovem Clima Clima Promessa 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 Dancerino Dancerino Abençoe Abençoe Metade 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 Jarda 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 As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes Livraria Curva 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 Curar 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 Ver 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 Tulfone 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 Lua 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Violão 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 Jarda Jarda Às vezes Às vezes Livraria Livraria Curva Curva Curar Curar Ver Ver Telefone Telefone Lua Lua Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Violão Violão Criatura 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 Pertes 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 Desperdício 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 Honesto Multidão 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 Luta 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 Acidente 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 Bahia 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 Toque 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Criatura 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 Perdo Perdo Desperdício 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 Honesto 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 Multidão Multidão Luta 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 Acidente 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 Bahia Bahia Toque 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 Sala de jantar Sala de jantar Nuvem 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 História 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 Suspeito 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 Violino 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 Cessar 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 Virtude 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 Frio 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 Filha 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 Cercum 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 Bateria 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 Nuvem Nuvem História História Frio Cercum Sospeito Dizendo Dizendo Virtude Virtude Frio Frio Filha Filha Cerco Cerco Bateria Bateria Semana 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 Vivo 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 Bombear 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 Saltar 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 Tensão 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 Colar 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 Exposição 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 Bombeiro 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 Trombeta 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 Semana Semana Vivo Vivo Bombear Bombear Saltar Saltar Elefante Elefante Tensão Tensão Colar Colar Exposição Exposição Vumvairo Vumvairo Trombeta Trombeta Troca 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 Fácil 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 Aritmética 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 Diferia, importar, 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 gravidade, gravidade, gravidade Renascimento, 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 renascimento Largo, largo Largo, largo Asno 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 Troca Troca Fácil Fácil Boca Boca Aritmética Aritmética Sabedoria Sabedoria Importar Importar Gravidade 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 Rodrigo Desenvolvimento Irmãos salmon E todos antonio Diferia Wow 都 이 Estrella Asno Uniforme 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Arquiris 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 Conhecimento 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 Cavalaria 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 Cavalaria. Cavalaria. Carteira. 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 Decorares. 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 Ventoso. 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 Luva. 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 Mito. 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 Uniforme. Uniforme. Ovo. Ovo. Arquiris. Arquiris. Conhecimento. Conhecimento. Cavalaria. Cavalaria. Carteira. Carteira. Decorares. 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 Ventoso. Ventoso. Luva. Luva. Mito. Mito. Deslizar. 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 Importam. 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 Camisa. 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 Quieto. 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 Cozinha. 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 Partida. 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 Partida Netação 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 Branco 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 Residir 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 Bif 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 Deslizar Deslizar Importam Importam Camisa 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 Quieto Quieto Cozinha 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 Partida Partida Netação Netação Branco 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 Residir 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 Bif 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 Tubarão 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 Onda 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 Cintuas 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 Alvo 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 Bastão 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 Garrafa 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 Proceso 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 Imenso 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 Veículo Erro 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 Onda Onda Simples 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 Alvo 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 Garrafa Garrafa Proceso 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 Imenso 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 Erro Erro Labio 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 Detectares 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 Foto 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 Fera 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 Irmã 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 Orgulhoso 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 Permissão 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 Ónibus Escolar 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 Estornauta Esticam 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 Lábio Lábio Detectares Detectares Foto Foto Fera Fera Irmã Irmã Orgulhoso Orgulhoso Permissão Permissão Ónibus Escolar Ónibus Escolar Astronauta Astronauta Esticam Esticam Costela 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 Boa 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 Circunstância 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 Ampliar 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 Temporada 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 Suéter 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 Vulaibol 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 Macaco 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 Advertir 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 Aroma 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 Costela Costela Bolsa 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 Circunstância 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 Ampliar 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 Temporada Temporada Suéter 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 Vulaibol 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 Advertir Advertir Aroma 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 Pintura 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 Esforço Reino 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 Sozinho 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 Campeão 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 Guilherme 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 Célula 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 Voar 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 Calendário 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 Colocar 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 Pintura Pintura Esforço Esforço Reino Reino Sozinho Sozinho Campeão Campeão Guilhete Guilhete Célula Célula Voar Voar Calendário Calendário Colocar Colocar Calção 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 Mercado 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 Coragem 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 Preconceito 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 Luxo 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 Revolução 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 Prejuízo 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 Crosta 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 Prata 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 Tulipa 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 Calção Calção Mercado Mercado Coragem Coragem Preconceito Preconceito Luxo Revolução 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 Prejuízo Prejuízo Crosta Crosta Prata 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 Tulipa 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 Cão 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 Misturar 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 Mão 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 Educavo 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 Cubo 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 Guarda 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 Habilidade 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 Presente 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 Propriedade 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 Torção 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 Cão 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 Misturar Misturar Mão Mão Educado Educado Cubo Cubo Guarda Guarda Habilidade Habilidade Presente Presente Propriedade Propriedade Torção Torção A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Era 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 Membro 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 Incredibil Linked Под Secretário 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 Um túnel Um túnel Um túnel Um túnel Trem 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 Diferente 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 Biogum 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 Pumão 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 Fumaça 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 Era 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 Membro Membro Pum Pumão Pumão Secretário 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 Um túnel Um túnel Um túnel Trem 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 Biogum Biogum Pulmão Pulmão Motocicleta 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 Coelho 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 Desastre 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 Alto 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 Água 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 Cansado 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 Profundidade 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 Irmão 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 Restaurante 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 Nubuloso 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 Motocicleta Coelho Coelho Desastre Desastre Alto Alto Água Água Cansado Cansado Profundidade Profundidade Irmão Irmão Restaurante Restaurante Nubuloso Nubuloso Relance 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 Inferno 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 Cadeira 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 Museu 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 Deleitado 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 Violento Torcer 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 Largura 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 Solido 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 Espécis 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 Relance Relance Inferno Inferno Cadeira 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 Museu Museu Deleitado Deleitado Violento Violento Torcer Torcer Largura Largura Solido 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 Espécis 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 Propaganda 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 Imagina 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 Cantares 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 Afiado 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 Quinto 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 Três 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 Escritório 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 Ferramenta 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 Idiota 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 Cuidado 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 Propaganda Propaganda Imagina Imagina Cantares Cantares Afiado Afiado Quinto Quinto Três Três Escritório Escritório Ferramenta 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 Idiota 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 Cuidado 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 Fantasia 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 Nivelua 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 Nível Lua Padronizar 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 Século 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 Prazer 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 Impor 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 Ponto 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 Modelo 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 Vizinho 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 Cenoura 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 Fantasia Fantasia Nível Lula Nível Lula Padronizar Padronizar Século Século Prazer Prazer Impor Impor Ponto Ponto Modelo Modelo Vizinho Vizinho Cenoura Cenoura Seir 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 Nativo 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 Interruptor 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 Seis 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 Centro 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 Registro 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 Perdoar Perdoar Pesar 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 Cadeira de rodas Cometa 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 Sair Sair Nativo Nativo Interruptor Interruptor Seis Seis Centro Centro Registro Registro Perdoar 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 Pesar 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cometa 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 Curiosidade 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 Tomates Tomaz 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 Bravo 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 Chaminé 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 Razo 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 Convenção 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 Dificuldade 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 Espero 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 Um 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 Pont 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 Curiosidade Tomate Tomate Bravo Bravo Chaminé Chaminé Razo Razo Convenção Convenção Dificuldade 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 Espero Espero Um 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 Ponto 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 Caridade Covers Caridade Marception Caridade Caridade Realize 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 Sagrado 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 Lagoa 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 Julho 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 Vermelho 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 Laboratório 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 Trabalho 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 Origem 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 Boné 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 Caridade Caridade Realizar Realizar Sagrado Sagrado Lagoa Lagoa Julho Julho Vermelho Vermelho Laboratório 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 Trabalho Trabalho Origem 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 Boné 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 Submarino 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 Escala 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 Libra 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 Fundição 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 Corvo 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 Nutrição 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 Durido 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 Supermercado 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 Forte 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 Submarino 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 Agência Agência dos Correios Agência dos Correios Escala Escala Libra 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 Fundição 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 Corvo 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 Nutrição Nutrição Durido 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 Supermercado 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 Forte Forte Vaca 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 Período 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 Basquetebol 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 Kurs Amirent 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 Punt 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 Frango 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 Navio 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 Descarte 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 Vaca Vaca Nadar 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 Período Período Basquetebol Basquetebol Curso 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 Almirante 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 Punt Punt Descarte 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 Folha 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 Cabelo 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 Passado 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 Impressão 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 Farmacia 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 Dados 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 Cinto 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 Corredor 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 Coisa 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 Desapontado 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 Folha Folha Cabelo 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 Passado 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 Impressão Impressão Farmacia 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 Dados 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 Cinto 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 Corredor 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 Coisa 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 Desapontado 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 Estômago Estupontado Estapontado Estupontado Estupontado Estupontad Olhar fixamente Acontecer 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 Biografia 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 Germe 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 Resistente 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 Cibonete 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 Lacuna 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 Solteiro 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 Estômago Estômago Aipo Olhar Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Acontecer 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 Biografia Biografia Germe Germe Resistente Resistente Cibonete Cibonete Lacuna Lacuna Solteiro Solteiro Colher 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 Atividade 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 Questionário 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 Lento 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 Parceria 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 Atriz 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 Sopa 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 Máquina 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 Babinets 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 Terra 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 Colher Colher Atividade Atividade Questionário Questionário Lento Lento Parceria Parceria Atriz Atriz Sopa Sopa Máquina 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 Culha aí-ta. Culha aí-ta. Iniciar. 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 De grau. De grau. De grau. De grau. Falhou. 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 Popt. 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 Gravata. 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 Garçonete. 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 Coração Juiz 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 Colheita Colheita Inicial Negrau Negrau Falhou Falhou Popto Popto Gravata Gravata Garçonete Garçonete Maçante Maçante Coração Coração Juiz Juiz Noite 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 Gigante 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 Maçã 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 Viado 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 Esquema 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 Ódio. Girson. 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 Semáforo. 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 Reverência. 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 Noite. Noite. Gigante. Gigante. Maçã. Maçã. Viado. Viado. Esquema. Esquema. Esfera. Esfera. Ódio. 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 Guirson. Guirson. Semáforo. Semáforo. Reverência. 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 Muito. Muito. Cotovelo. 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 Tumulto. 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 Política. 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 Sala de estar. 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 Cobertor. 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 Noção. 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 Sobreviver. 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 Felicitar. 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 Outubro. 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 Outubro Muito Muito Cotovelo Cotovelo Tumulto Tumulto Política Política Sala de estar Sala de estar Cobertor Cobertor Noção Noção Sobreviver Sobreviver Felicitar Felicitar Outubro Outubro Tendência 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 Controversia 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 Preto 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 Alegre 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 Introduzir 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 Alegre Alegre Aviante 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 Únicum 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 É normal É normal É normal É normal Músculo 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 Quente 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 Tendência Tendência Controversia Controversia Preto Preto Alegre 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 Introduzir Introduzir Aviante 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 Únicum 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 É normal É normal É normal Músculo 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 Quente 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 Tradicional 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 Fortuna 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 Uvã Uvã Religioso 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 Psicologia 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 Triângulo 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 Liagem Viagem 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 Lavar 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 Próprio 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 Tradicional 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 Fortuna Fortuna Uvã 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 Religioso 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 Psicologia 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 Triângulo Viagem Viagem Pera Pera Lavar Lavar Próprio Próprio Exibição 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 Tesouras 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 Couro 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 Galo 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 Ganheira 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 Sobrevivência 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 Poluir 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 Poderum 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 Triunfum 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 Umidade 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 Exvição Exvição Tesouras 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 Couro Couro Galo Banheira 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 Sobrevivência 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 Poluir Poluir Padre 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 Triunfo Umidade Triunfum Umidade Umidade Feio feio pompa 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 queixo 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 sutrar 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 longe 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 dícada 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 Preça Beleza 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 Rico 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Feio Feio Pompa Pompa Queixo Queixo Sultrar Sultrar Longe Longe Década Década Preça 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 Beleza 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 Rico Rico Escova Dental Escova Dental Escova Dental Baleia 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 caro 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 fracto 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 finum 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 quer 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 caixa de correio caixa de correio caixa de correio caixa de correio queijo 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 Governo Governo Músico 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 Balaia Balaia Caro Caro Facto Facto Fino Fino Quer Quer Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Queijo Liberdade Liberdade Governo Governo Músico Músico Helicóptero 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 Estação 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 Lareira 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 Fazenda 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 Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto P P P P P P P Pinista Seguro 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 Resumo 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 Helicóptero Helicóptero Estação Estação Lareira Fazenda Fazenda Controlo remoto Controlo remoto Pé Pé Metrô Pinista Pinista Seguro Seguro Resumo Resumo Fúria 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 Personagem 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 Pescador 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 Guarda-chuva 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 Aventura 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 Orar 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 Educação 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 Perigoso 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 Torta 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 Peru 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 Fúria Personagem 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 Pescador Pescador Guarda-chuva Guarda-chuva Aventura 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 Perigoso. Torta. Torta. Peru. Peru. Portão. 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 Cofinho. 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 Destino. 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 Terceiro. 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 Rabo. 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 Ambulância. 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 Osso. 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 Nação. 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 Parada. 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 Prada Mória 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 Portão Portão Colfinho Colfinho Destino Destino Terceiro Terceiro Rabo Ambulância Ambulância Osso Osso Nação Nação Prada Prada Memória Memória Discernimento 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 Oficial 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 Sistema 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 Verão 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 Contraste 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 Elogio 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 Botão 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 Conta uma mentira 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 Silbo Ores Silbo Ores Silbo Ores Silbo Ores Apartamento 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 Dissernimento Dissernimento Oficial Oficial Sistema Sistema Verão Contraste Contraste Elogio Elogio Botão Conte uma mentira Conte uma mentira Silbo Ores Silbo Ores Apartamento Apartamento Emoção 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 Estrada 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 Função 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 Buracu 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 Enfermaira enfermeira 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 alfaz 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 escopo 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 lucura 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 loucura nevado 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 sal 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 emoção 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 estrada estrada função 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 buraco 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 enfermeira enfermeira paroura alfaze alfaz alfaz escopo loucura 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 nevado sol Neval Sal Sal Aperto 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 Biscoito 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 Ampla 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 FAMOSO ESVASIAR ESVASIAR QUADRADO 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 VIDRO 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 VELOZES 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 PESCINA 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 PALER PESCINA Esvaziares Esvaziares Quadrado Quadrado Vidro Vidro Velozes Velozes Piscina Piscina Persuadir Persuadir Projeto 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 Pão 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 Já 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 Anacronismo 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 Pão 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 Resistência Trancar 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 Chevoso Chevoso Monumento 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 Cultura 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 Projeto Projeto Pão Pão Já Já Anacronismo Anacronismo Gato Gato Resistência Resistência Trancar Trancar Estudiar 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 Conforto 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 Precisar 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 Advogado 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 Desprezo 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 Fechecha 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 Campanha 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 Pequeno 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 Imaginação 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 Policial 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 Conforto Conforto Precisar Precisar Advogado Advogado Desprezo 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 Fechecha 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 Cheveiro Campanha 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 Pequeno 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 Policial Policial Espírito 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 TAPAGAIO TAPAGAIO ROMANCISTA 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 NATUREZA 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 PERFEITO 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 CAPAZ 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 QUADRO NEGRO QUADRO NEGRO QUADRO NEGRO QUADRO NEGRO QUADRO NEGRO BALÃO 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 Cenário 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 Fábrica 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 Espírito Espírito Tapagaio Tapagaio Romancista Romancista Natureza Natureza Perfeito Perfeito Capaz Capaz Quadro Negro Quadro Negro Balão Balão Cenário Cenário Fábrica 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 Grato 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 Peito 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 Sujo 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 Ambição 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 antigo 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 avião 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 medicum medicum Médico Empurrados 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 Milha 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 A principal A principal A principal A principal Grato Peito 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 Sujo Sujo Ambição 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 Antigo Antigo Avião Avião Médico Médico Empurrados 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 Milha 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 A principal A principal A principal Ca Caos 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 Segundo Veselbol 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 Cidade Cidade Natal Estalar 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 Olho Olho Ginásio 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 Primo 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 Kilograma 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 Joelho 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 Caos Caos Segundo Segundo Vésibol Vésibol Cidade Natal Cidade Natal Estalar 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 Olho Olho Getájem Atenção intento Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Primo Kilograma Kilograma Joelho Joelho Recomendar 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 Tornozelo 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 Conflito 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 Sobrinho 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 Instinto 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 Resolver 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 Evolução 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 Mar 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 Conquista 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 Alto 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 Recomendar Recomendar Tornozelo Tornozelo Conflito Conflito Sobrinho Sobrinho Instinto Instinto Resolver Resolver Evolução 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 Mar 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 Conquista 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 Alto Out Out Fruta 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 Toilet 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 Iltronicum 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 Entrada 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 Solo Fresco 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 Convite 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 Ingrim 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 Kilometro 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 Savio 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 Fruta Fruta Toilet 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 Iltronicum Iltronicum Entrada Entrada Solo 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 Fresco 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 Convite Convite Ingrim 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 Kilometro 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 Sábio 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 Escriturário 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 Biblioteca 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 Trabalhador 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 Motorista 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 Prática 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 Explicação 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 Pogás 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 Contemporâneo 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 Candidato Candidato Verbeiro 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 Escriturário Biblioteca Trabalhador Motorista Motorista Prática Prática Explicação Explicação Pogás Pogás Contemporâneo 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 Candidato Candidato Verbeiro Verbeiro Quarto 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 Presa 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 Teoria 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 Casamento 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 Escolher 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 Grama 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 Abril 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 Inteligência 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 Documento 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 Enredo 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 Quarto 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 Presa Presa Teoria 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 Casamento 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 Escolher Escolher Grama 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 Abril 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 Inteligência Inteligência Documento 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 Enredo Enredo Rosa 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 Perfeição 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 Sair 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 Descente 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 Símbolo 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 Sucu 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 Dór 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 Fantasma 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 Vantagem Adormecido 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 Rosa Perfissão Perfissão Sair Descente Descente Símbolo Símbolo Suco Suco Dor Dor Fantasma 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 Vantagem Vantagem Adormecido Adormecido Generosidade 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 Dia 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 Rosa 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 Rhinoceronte 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 Masculino 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 Tratado 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 Sensato 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 Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Altura 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 Comédia 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 Generosidade Generosidade Dia Dia Rosa Rosa Rhinoceronte Rhinoceronte Masculino Masculino Tratado Tratado Sensato 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 Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Altura Altura Comédia Comédia Aceita 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 O tóno. Giz. 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 Espaço. 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 Milagre. 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 Ângulo. 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 Dente. 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 Ocidental. 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 Livro. 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 Animal. 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 Aceita. Aceita. Outono. Outono. Giz. Giz. Espaço. Espaço. Milagre. Milagre. Ângulo. Ângulo. Dente. Dente. Ocidental. 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 Livro. Livro. Animal. Animal. Tempo. 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 Joia. 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 Grau. 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 Scientifico. Scientifico. Cientifico. Cientifico. Refeição. 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 Chuteiras 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 Sangue 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 Televisão 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 Pogada 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 Amarbo 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 Tempo Tempo Joia Joia Grau Grau Científico 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 Refeição 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 Chuteiras Chuteiras Sangue 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 Televisão 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 Pogada 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 Amarbo 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 Com certeza, com certeza. Bárbaro, 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 bárbaro. Ferver, ferver. Ferver, ferver. Elementar, 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 elementar. Pescoço. 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 Escalar. 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 Negarço. 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 Ligarço. Tímido. 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 Em geral. Em geral Com certeza Com certeza Bárbaro Bárbaro Ferver Ferver Elementar Elementar Pescoço Pescoço Suave Suave Escalar Escalar Ligar Ligar Tímido Tímido Discutir 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 Difícil 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 Historiador 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 Cidade 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 Meia Meia Noite Meia Noite Meia Meia Noite Vinho 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 Reserva 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 Manteiga 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 Destruir-se 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 Literatura 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 Discutir Discutir Difícil 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 Historiador Historiador Cidade Cidade Meia 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 Noite Meia 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 Meia-noite MANTEIGA DESTRUIR-SE DESTRUIR-SE LITERATURA LITERATURA ETERNO 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 HOJE EM DIA HOJE EM DIA HOJE EM DIA HOJE EM DIA VAL 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 Jukita 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 Quantidade Quontidade Quantidade Quantidade Gravitação 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 Deserto 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 Interesse 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 Boneca 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 Facilmente 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 Eterno Eterno Hoje em dia Hoje em dia Val Val Juquita Juquita Quantidade 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 Gravitação 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 Deserto Deserto Interesse 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 Baneca 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 Facilmente Facilmente Coxa 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 Amarelo 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 Casa 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 Cerveja 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 Cerca 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 Eutricidade IUTRICIDADE 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 PERSÍBIL 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 PERIODO DE FÉRIAS ENGENHEIRO 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 Rapidez 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 Cosa Cosa Amarelo Amarelo Casa Casa Cerveja Cerveja Cerca Cerca Electricidade Electricidade Possível Possível Período de Férias Período de Férias Engenheiro Engenheiro Rapidez 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 Motivo 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Romance 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 Palcum 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 Seturno 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 Domingo 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 Copum 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 Raiva 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 Comando 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 Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Motivo Motivo Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Romance Romance Palco Palco Seirem 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 domingo copo copo raiva raiva comando comando lugar colocar lugar colocar resoluto 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 limão 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 calçada 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 cientista 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 nuivado 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 setembro 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 reunir 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 preparar 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 solitário 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 adulto 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 resoluto resoluto limão limão calçada calçada cientista cientista noivado noivado setembro setembro reunir reunir preparar preparar solitário solitário adulto adulto lenço 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 profundo 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 VAIDAD VENUS 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 VÍCIO 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 LIR 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 LIMPAR 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 OCANCE 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 LENÇO 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 DESAFIO 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 PROFUNDO PROFUNDO VAIDAD 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 VENUS 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 VÍCIO 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 POLICIE LENÇO 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 ELON再见 O ACANCE Alcance Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Estímulo 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 Guerreira 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 Repolho 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 Pijamas 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 Explorar 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 Concha 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 Frustração 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 Cantina 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 Ativo 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 Ao controle Ao controle Estímulo Estímulo Derreira Derreira Repolho Rapolho Pijamas Pijamas Explorar Explorar Concha Concha Frustração Frustração Cantina Cantina Ativo 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 Sobre 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 Terça 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 Rato Rato Sacrificio 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 De praia Rápido 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 Lagarto 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 Presidente 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 Primeiro 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 No grito No grito No grito No grito Sobre Sobre Terça Terça Rato Rato Sacrifício Sacrifício De praia De praia Rápido Rápido Lagarto 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 Presidente Presidente Primeiro Primeiro No grito No grito Feliz 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 Importante Importante Solta 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Vitória 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Homenagem 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 Fadiga 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 Simbolizar 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 Maio 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 Meio Feliz Feliz Importante Importante Solta Solta Floresta 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 Forte Vitória 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Homenagem Homenagem Fadiga Fadiga Simbolizar Simbolizar Meio Professor 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 Dezembro 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 Sonho 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 Comprimento 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 Lembrar 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 Transporte 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 Golpe 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 Responsabilidade 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 TIGRE 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 PROFESSOR PROFESSOR DEZEMBRO DEZEMBRO SONHO SONHO COMPRIMENTO COMPRIMENTO LEMBRAR LEMBRAR TRANSPORTE TRANSPORTE GOLPE GOLPE RESPONSABILIDADE 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 MERCIARIA 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 TIGRE 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 PORCENTO 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 CENTÍMETRO 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 Reparar Palha 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 Comida 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 Pánico 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 Vizinhança 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 Questão 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 Vejo 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 Espiral 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 Porcento Porcento Centímetro 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 Reparar Reparar Palha 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 Comida 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 Questão Vejo Vejo Espiral Espiral Justiça 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 Cérebro 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 Cavalo 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 Aplavir 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 Círculo 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 Exemplo 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 Turmentoso 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 Sul Coveniência 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 Brilho 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 Justiça Justiça Cérebro Cérebro Cavalo Cavalo Aplavir Aplavir Círculo Círculo Exemplo Exemplo Turmentoso Turmentoso Sul 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 Coveniência Coveniência Brilho 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 Contagem 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 Unificar 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 This 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 Lapis 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 Despesa 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 Crítica 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 Tradição 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 Tênis de mesa 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 Doces Efeito 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 Contagem Contagem Unificar Unificar Dez Dez Lápis Lápis Despesa Crítica Crítica Tradição Tradição Tênis de mesa Tênis de mesa Doces Doces Efeito Efeito Experiência 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Patriotismo 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 Mercúrio 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 Lenda 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 CONTA 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 MATEVOL 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 FACA 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 GIRUM 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 NUBLADO 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 EXPRIÊNCIA EXPRIÊNCIA Em linha Rita Em linha Rita Patriotismo Patriotismo Mercúrio Mercúrio Lenda Lenda Conta Conta Metavon Metavon Faca Faca Giro Nublado Nublado Proteger 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 Máximo 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 Borboleta 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 Inventar 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 Lançamento 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 Prever 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 Surpresa 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 Rotina 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 Desgosto 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 Negligenciar 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 Proteger Proteger Máximo Borboleta 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 Inventar 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 Lançamento 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 Prever Lançamento Prever Prever Prevence Prever Surpresa 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 Rotina Rotina Desgosto Desgosto Negligenciar Negligenciar Alfaiate 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 Serpente 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 Pontapé 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 Estrela 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 Foca 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 Ganso 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 Piquant Piquant Picante 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 Vê do pé Vê do pé Vê do pé Vê do pé De várias De várias De várias De várias De várias Entrar 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 Alfaiate 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 Serpente 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 Pontapé PONTAPÉ ESTRELA ESTRELA FOCA FOCA GANSO GANSO PICANTE PICANTE DEDO PÉ DEDO PÉ DE VÁRIAS DE VÁRIAS ENTRAR ENTRAR FUTEBOL 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 RESPEITO 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 FOTÓGRAPHO 1 Só 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 COMPLEXO 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 UNHÀ 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 LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO UNIVERSO 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 Anel 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 Ciência 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 Futebol Futebol Respeito 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 Fotógrafo 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 Só 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 Complexo Complexo Unha 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 Livro Livro Didático Livro Didático Universo 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 Anel Anel Ciência 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 Transporte 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 Marinha 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 Bode 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 Som 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 Crescimento 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 Batata 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 Cebola 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 Morto 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 Dentista 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 Enteleto Enteleto Transportar 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 Marinha 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 Bode 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 Som 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 Crescimento 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 Satisfeito 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 Herói 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 Avô 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 Civilização 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 Crise 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 Globo 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 Privilégio 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 Construir 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 Nov 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 Saúde 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 Satisfeito Satisfeito Herói Herói Avô Avô Civilização Civilização Crise 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 Globo Globo Privilégio Privilégio Construir Construir Nov 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 Soothe 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 A 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